Oi meninas! Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das coisas que eu faço nas minhas mesias postas. Com muita de vocês, eu tô iniciando nessa vida de bezeira, podemos falar assim. Eu sempre gostei muito dessas mesinhas arrumadinhas, com suplá, com jogo americano, com guardanapo de pano, aquelas sofurinhas que a gente gosta do dia a dia, né? Só que eu não tinha muitas coisas pra montar minha mesinha posta. Aí muitas vezes eu ficava triste com isso, porque eu queria uma mesinha arrumada, mas não tinha as coisas pra combinar. Aí com o tempo eu fui comprando um guardanapo, fui comprando um suplá, fui fazendo também, que eu aprendi a fazer crochê, fiz alguns suplás e também ganhei alguns, comprei as bases de MDF, coisa pouca. Eu sei que eu já tô longe de me tornar uma mezeira profissional, porque requer muita louça, requer muita taça, requer tudo. Mas com as coisinhas que eu tenho já, eu consigo fazer uma mesinha bonitinha e até levar muitos elogios, que já tô levando elogios pelas minhas mesinhas feitas. Então, eu queria mostrar a vocês um pouquinho das coisas que eu tenho e mostrar também que com pouco, nós também podemos fazer uma mesinha bonitinha na nossa casa. Só não podemos deixar de fazer, só porque não temos, assim, achamos que não temos nada, né? Porque sempre temos alguma coisinha. Todo mundo tem prato em casa, todo mundo tem copo. Qualquer coisinha que você consiga ajeitar sua mesa bonitinha, já vale a pena. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das coisas que eu tenho e espero servir também de inspiração pra alguma de vocês, tá certo? Olha, gente, eu comprei essa caixa aqui, ó, de plástico, que ela é vedada, ó, mas eu acho que já tá ficando pequena poder comprar uma maior. Ela é de 35 litros. Aí eu comprei, aí eu costumo guardar, assim, minhas coisinhas aqui dentro, ó. Isso aqui fui eu que fiz, são porta-copos. Aqui foram os primeiros porta-copos que eu fiz quando eu aprendi a fazer crochê. Não ficou tão perfeito, mas foram os primeiros, ó. Quando eu tava aprendendo, eu fiz esses dois porta-copos. Aí também, numa lojinha de lá na minha cidade que eu morava, uma lojinha de real, vendiam as coisinhas de um real. Aí teve uma época que eu cheguei lá e achei esses porta-corpos, ó, de frutinhas. Também por um real. Aí comprei dois de melancia e dois de, não sei bem o nome dessa fruta, acho que é pitaia. E eu achei bonitinho, portei rosa. Aí eu comprei quatro, ó. Já tem essa semana que eu comprei mais quatro. Mas só que não é nem de plástico assim e nem de crochê. É de MDF, ó. Eu achei bonitinho esses coraçõezinhos aqui, numa papelaria lá de garapava. Aí eu achei que vai servir pra colocar a copa em cima. Ó, ele é altinho e ele é de MDF. Eu comprei até a tinta. Mas eu tô vendo se eu vou deixar ele assim, cru mesmo, ou se eu vou pintar de branco. Eu paguei, ó, R$2,20. R$2,20 em cada coraçãozinho desse. Eu achei bem legal. E não achei caro. Aí já tenho mais quatro portas-copos. Também achei uma gracinha. Aí vamos lá. Guarda-napos. Eu também não tenho muitos de tecido. Eu tenho esses quatro aqui, ó, verde, que veio num kit de suplá que eu comprei na internet. Veio esses quatro verde e esses dois pretos. Geralmente eu costumo botar guarda-napos de papel mesmo. Eu tenho algum guarda-napos de papel, eu costumo botar guarda-napos de papel. Só que como eu comprei o meu suplá e veio esse já aqui de tecido, aí tô começando a usar também os de tecido. Eu achei eles muito bonitinhos. Deixa eu mostrar o tamanho mais ou menos dele, ó. Eles são quadrados. Eu acho que eu vou comprar tecido pra fazer também branco e rosa dele, ó. Porque esse tecido aqui, ele não deve ser caro. Aí eu corto, passo a costura e eu formo os guarda-napos, ó. Se você também puder fazer suas coisinhas, é uma boa. Porque você vai gastar pouco e vai ter suas mesinhas arrumadas, né? Aqui nessa sacolinha são os portas-guarda-napos. Ó, são vários. Eu vou deixar pra mostrar pra vocês no final, tá certo? Aqui são todos os portas-guarda-napos que eu tenho, ó. Aí aqui tem esse suplá que eu comprei também semana passada numa loja lá em Garapava. Uma loja de confecção, vocês acreditam? Eu fui lá pagar uma continha, aí vi que eles estavam na promoção. Dez reais, ó, esse suplá. Eu achei a coisinha mais linda e ele é rosê. Aí eu comprei dois. Tenho dois dele. Ele é enorme, ó. Enorme, enorme. Achei lindo. Aí trouxe dois. Esse aqui é o meu xodózinho. Confesso que do início era pra ser um suplá. Só que eu achei que ficou pequeno. Aí eu faço de paninho de mesa. Eu coloco a garrafa em cima, coloco jarra, coloco algumas coisinhas. Eu vou ver se depois eu tenho coragem de fazer mais um. Pra ficar o joguinho, pra eu fazer de suplá mesmo. De sobremesa, pelo menos. Porque ele é uma coisinha mais linda, ó. É uma melanciazinha. E foi o que fiz, viu, gente? O meu xodó, essa melanciazinha. Aí eu vou ver se eu tenho coragem de fazer a outra melanciazinha. Fazer o parzinho. Aqui atrás, que não ficou muito bonito. Porque sou iniciante. Mas como se diz ditado, ninguém vê aí embaixo, né? Só vê em cima. Aí, ó. Tem também esse daqui, ó. Esse aqui é lindo. Olha que coisa mais linda esse suplá. Ele, eu comprei a linha amarela. E fiz ele também, ó. Coisa mais linda. Ele parece ser difícil, mas ele não é difícil. Rapidinho eu fiz. E adorei. Achei ele lindo, lindo, lindo. E eu já tava querendo fazer uma mesinha amarelinha. Só que eu não tinha o suplá amarelo. Assim, todo amarelo. Aí, por isso que eu fiz ele, ó. Só que ainda nem fiz a mesinha. Aí, gente. Eu também tenho esse paninho aqui, ó. Esse paninho aqui. Eu tinha comprado pano pra fazer o suplá. Aí, sobrou esse pedacinho. Daria um suplá? Daria outro suplá. Só que eu ia ficar com três suplás só. Não ia ficar o joguinho de quatro. Aí, eu optei de fazer só dois dessa estampa. E fiz esse paninho, ó. Que serve também pra colocar na mesa. Quando eu usar os meus outros dois suplá, dessa mesma estampa. Eu pego e monto uma mesinha, uma... Um cantinho com a garrafa, panela, alguma coisinha que eu quero botar em cima. Pra ficar a mesa toda combinando. Esse paninho, eu vou usar com esse suplá aqui, ó. Que eu também fiz. Ó, os suplá de tecido, eu costumo guardar assim, ó. Um juntinho do outro. Porque quando eu puxar, eu já puxo os dois. Olha que lindo esse daqui. Ó, a mesma estampa do paninho, tá vendo? Ele fica perfeito. É meu xodó. Quando eu vi esse tecido, eu fiquei apaixonada. E tive que trazer pra fazer meu suplá. Aí, eu tenho também esse joguinho. Tenho esse daqui também, que é o meu mimo. Que foi a minha tia que me deu. Olha que coisa mais linda. Eu não tinha nenhum suplá azul. Aí, quando eu fui de viagem, mês passado, lá pra tirar da minha tia. Ela fez esses dois suplá pra mim. Eu achei lindo, porque nem tinha azul. E nem tinha esse modelo ainda. Aí, ela fez pra mim. Olha que coisa linda. Pra fazer uma mesinha azulzinha, fica perfeito também. Pode botar a louça toda branca. Fica perfeito. Eu amo ele. Ele é lindinho, lindinho. Eu tenho esse daqui também, ó. Que foi o primeiro suplá de crochê que eu fiz. Ó. Eu não tinha... Eu lembro que eu não tinha linha colorida. E na cidade que eu moro aqui, não tinha o cordão também colorido. Só tinha o cordão assim, cru. E eu achei a linha mesmo, ó. De crochê. Dessa cor aqui, ó. Amarelo mesclado. Aí, o que eu fiz? Fiz o meio todo de cru, né? E ao redor, só o amarelo. Mas eu também adoro ele. Porque ele foi um dos primeiros suplás que eu fiz. Quando eu comecei a fazer meu suplás mesmo. Então, ele é o meu xodózinho, né? Porque ele foi o primeiro que eu fiz e ficou bonitinho. Porque geralmente eu fazia e ficava todo repuxado. Quando não, ficava muito focho. Mas esse não. Esse foi o que ficou mais bonitinho. Aí, depois eu fui pegando o jeito. Tenho aqui, ó. Alguns. Também, ó. Desse tecido, ó. Pra você fazer uma mesinha mais discreta. Mesinha branca com preta. Isso aqui eu fiz dois. Desse tecido, ó. Só que eu ainda tenho desse tecido. Eu pretendo fazer mais dois. Porque eu quero fazer a mesinha com quatro. Quando vier a visita, eu coloco esse suplá. Que eu acho ele a coisa mais linda. Aí, eu também comprei esse tecido lá em Penedo. Trouxe e fiz aqui. Só que falta fazer dois. Esse daqui, gente, ó. Foi o kit que eu falei pra vocês. Que eu comprei da internet. Eu comprei esse daqui. Olha que coisa mais linda essa estampa. De costela de Adão. Ó. Eu vou montar pra vocês verem como é que ele fica lindo. Olha que coisa mais linda. Ele fica na base de MDF. Atrás ele fica todo arrumadinho, ó. E aqui em cima, estica mesmo a estampa. Ele fica perfeito. Essa estampa aqui é daquela folha com estela de Adão. Eu era apaixonada. Procurei bastante esse tecido pra eu fazer em casa, né? Só que eu não achei. Aí, eu optei pra comprar pela internet. Eu comprei esse kit que veio quatro... Quatro forminhas. Dessa assim, ó. Eu comprei o kit que veio quatro paninhos. Quatro forros, né? De costela de Adão. E veio também, ó. Dois desses daqui. Olha como esse aqui é lindo também. Veio dois desse. Eu que optei. Quatro de um, dois de outro. Porque o kit mesmo era seis. Seis do mesmo. Só que eu também achei linda esse... Essa estampa. Aí, eu optei por escolher dois desses. Aí, veio dois desse. Quatro desse. E veio também... Ai, meu Deus. Tá caindo tudo. Ó. Veio seis bases de MDF. Que eu não tinha essa base de MDF. Aí, veio seis bases de MDF. E aqueles guardanapos que eu falei. Quatro verde e dois pretos. Porque os pretos é pra combinar com esse paninho aqui, ó. Eu achei bom. Porque, assim... Pra quem não tinha a base de MDF. E não tinha nenhum suplacinho de tecido. Foi ótimo. Porque, através desses, eu pude fazer os meus outros. Entendeu? Eu achei que foi assim. Pra mim, que sou iniciante. Nas mesinhas, né? Postra. Pra mim, esse kit foi perfeito. Aí, eu tenho, ó. Seis basezinhas. E várias capinhas, agora, né? Aí, vamos lá. Tenho também esse daqui. Esse daqui... Eu sou apaixonada por ele. Porque esse daqui, ele é em crochê. Só que é crochê com linha de malha. Esse aqui, eu fiz bem antes de fazer crochê assim, ó. Porque, há uns anos atrás, eu tinha tentado fazer crochê com linha normal. Não tinha conseguido. Aí, desisti. Aí, foi quando eu tentei com linha de malha. Com linha de malha, eu consegui. Aí, fiz esse daqui, ó. Esse joguinho. Que eu acho a coisa mais linda. Coloquei as pedrinhas do lado. É meu xodó, esse daqui, ó. Eu fiz dois dele, ó. Fiz dois dele. Aí, esse aqui, eu amo. Esse meu... Meu suplá, porque era as pedrinhas. E também tenho... Esse aqui é de fuchico, ó. Você coloca o prato aqui no meio. E ele fica ao redor, parecendo uma flor. Ele é perfeito. Ele é de fuchicozinho. Aqui não tá não pra ver bem, mas ele é rosa. Mas tá parecendo que ele é vermelho, né? Mas ele não é vermelho. Ele é rosa. É porque a luz não tá favorecendo. Mas ele é rosa. Ele é lindo. Eu que também fiz esse daqui. A maioria do meu suplácio, tudo fui eu que fiz. Poucos eu comprei. Esse daqui, ó. Foi um jogo americano. Que eu tentei fazer também. Só que eu só fiz um. Falta fazer o outro. Ele é dupla face. Ele é rosinha. E atrás ele é branco, ó. Ele fica com as bolinhas também aparecendo. Eu achei lindo. Aí, por enquanto, eu só tenho um desse. Falta fazer outro ainda. E olha esse como ele é lindo também, gente. Esse daqui, eu fiz ele. Incrível que pareça. Eu fiz ele indo pra Lagoas. Mês passado. De férias. Eu levei os cordão no carro. E fui fazendo no caminho. Porque aí ficou dois dias na estrada, né? Aí fui fazendo no caminho. Aí fiz esse. E esse, ó. Fiz dois suplá pra mim no caminho. E lindo, lindo, né? Pelo menos eu fui gastando meu tempo em alguma coisa útil. Fiz esses dois. E antes de viajar. Eu tinha feito esse, ó. Olha que lindo. O nome do modelo desse suplá aqui é fofo. É doçura. Suplá doçura. Eu achei lindo. Porque ficou com cinza e rosa. Vai ficar uma mesinha muito meiga. Eu acho que eu ainda não fiz nenhuma mesa com ele. Tem vários meus que eu ainda não fiz mesa. Porque eu tô postando mais agora. Aí eu acho que eu não fiz com eles ainda. Mas esse aqui também é lindo, ó. E tem esse outro, gente. Esse outro também, ó. É também de fio de malha. Ele é um verde. Um verde azul. Não sei bem que cor é essa. Mas ele é de fio de malha. Eu gosto desses de fio de malha porque eles ficam durinhos. Ó. Eles são durinhos. Eles ficam bem bonitinhos na mesa. Eu também fiz esses. Ó. Tenho dois. E esse daqui, ó. Foi o primeiro que eu tive de fio de malha. Esse aqui não fui eu que fiz. Esse aqui eu comprei na feirinha lá de Garapava. Que a mulher tem umas coisas de fio de malha. Eu perguntei ela se ela sabia fazer suplá também de fio de malha. Ela disse que sabia. Aí pegou e fez esse daqui pra mim. Cada um saiu a... Se eu não me engano, foi 12 ou foi 15 reais cada um. Só que, gente. Não é me achando. Mas o meu acabamento do fio de malha, ó. Ficou bem melhor que o dela. Ela fez só o redondo. Eu uso esse aqui, mas bem pouco. Porque ele, assim, ficou bem grosseiro. Entendeu? Ele não ficou bonito. Mas, assim, pra quem não tinha suplá nenhum. Na época, eu não tinha nenhum suplá. Esse aqui me ajudou bastante. Eu usei bastante, bastante. Ele até tá surradinho. Aí foi quando eu aprendi. Procurei na internet. E aprendi a fazer. Fiz esse daqui. Mas eu gosto de todos os meus suplá. Não me disfarça. Ó. Também tem esses dois aqui. Essas duas capinhas azul. Eu coloco uma dentro da outra, ó. Tá vendo? Uma dentro da outra. Também pra usar nas bases de MDF. Eu achei esse azul lindo. Ele tem, ó. Umas florezinhas, ó. Lindo, lindo. Aí comprei também esse azul. E tem o rosa, né? Porque ele não podia deixar de ter rosa, né? Porque rosa é minha paixão. É o mesmo tecido desse azul, só que sendo rosa. Eu comprei azul, rosa. E comprei também o branco, ó. Ó, o branco. Todos eu fiz de dois. Dois, dois, dois. Aí eu boto um dentro do outro. Tá vendo? Ó, esse daqui é um paninho que eu também fiz. Usando a forma de bolo. Há um tempo atrás. Eu lembro que eu costurei até na mão. Mas, ó. Manchou aqui. Essa mancha eu não quis sair. Eu nem uso mais ele. Mas eu guardo. Eu guardo tudo que é meu. Eu guardo. E aqui dentro, é as coisas que eu tive no começo, no começo, no começo mesmo quando eu casei. Eu lembro que eu comprei essa toalhinha pra fazer uma mesinha arrumadinha no Natal. Aí forrei na mesa. Ó, esses aqui são os guardanapos que eu dei pra vocês que eu compro, ó. É o guardanapo de papel. Também vende na lojinha do Real. Aí eu compro de vários modelos e vou colocando nos meus pratos. Também fica bem bonitinho. E na mesma lojinha do Real, vendia, gente, ó, esses suplares assim, ó. Não sei se vocês já foram em alguma lojinha do Real, mas vendo esse suplar assim, ó. Eu usei bastante esses suplares, ó. Que também serve pra você colocar na geladeira. Eles são de plástico, mas tem uns detalhezinhos dourados. Desse daqui, ó. Acho que eu tenho três desse daqui. Aí tem o dele meio oval, ó. Ó, meio oval. Tem um dois, eu acho, dele meio oval. É tão bem velhinhos, porque eu usei bastante, assim que eu casei. E tem também esses, ó, que eu usei muito. É uma redinha, tipo, de borrachado, sabe? Eu comprei dois desse, desse, em formato de florzinha, ó. Aí tem também dos ovais, também ele vinha estampadinho, tá vendo, ó. Comprei dois, eu sempre comprava de dois. Dois de cada. E tem também o marronzinho. Gente, eu usei tanto esses suplares. Porque toda a vida eu gostei de botar pra não melar a mesa. Melar a toalha, né? Mas eles já estão bem velhinhos. Hoje em dia eu nem uso mais eles. Mas eu gosto de guardar, que é de lembrança. E tem também esses daqui, ó. Esses daqui eu ganhei de uma cliente, de uma ex-cliente minha. Eu ganhei de uma ex-cliente minha, quando eu vim embora. Aí, eu lembro que faltava um dia pra eu vir embora. Ela me chamou lá na loja dela, pra se despedir, né? E me deu esse supply. Não é supply, é jogo americano, né? Aí eu usei bastante também. Só que hoje em dia eu não uso tanto mais. Deixa eu ver se eu consigo desamassar. Eu não uso tanto mais, ó. Hoje em dia eu não uso tanto mais ele. Mas eu guardo de lembrança. Porque foi um carinho, né? Que ela me deu. Aí o joguinho veio com quatro, ó. De... A estampinha de pão, ó. E tão novinho ainda eles, ó. Só tão assim um pouquinho manchado. Porque eu usei bastante, bastante mesmo. Porque assim que a gente casa, A gente não tem muita coisa pra ajeitar a casinha da gente, né? E eu usei as coisinhas que ela me deu. Usei tanto esse joguinho. Aí hoje em dia eu não uso mais ele. Mas eu deixo ele guardado. Porque é uma lembrança. E gosto também de guardar aqui dentro, ó. Essas plaquinhas. Que eu uso pra colocar frasezinhas, ó. Aí eu lembro que isso aqui tinha escrito até dia da mulher, eu acho. Eu vou ver se eu usei essa daqui. Às vezes eu faço uma plaquinha, boto uma frasezinha aqui, ó. E tem uma maiorzinha também. Tem a maiorzinha também, ó. Essa daqui eu comprei agora quando eu fui lá pra... De viagem pra Penedo. Eu trouxe essa de lá. Mas essas duas aqui eu já tinha. Aí eu costumo também guardar aqui na caixinha. Só essa grande que eu não guardo. Porque ela não cabe. Gente, como eu tinha prometido. Aqui são meus portas guardanapos, ó. Que eu tenho. Vou mostrar alguns a vocês. O meu primeiro porta guardanapos que eu tive foi esse daqui, ó. Que eu comprei numa lojinha de armarinho. Lá na cidade de Igarapava. Eu achei ele muito bonitinho. Ele é só o botãozinho aqui embaixo, ó. Aí eu comprei dois. Pra ficar o conjuntinho. Aí logo depois que eu comprei esse. Eu lembro que pouco tempo depois eu comprei esses dois, ó. Que são as florzinhas. Que eu também fiquei apaixonada. Eu acho que cara florzinha dessa foi dez reais. Cada porta guardanapo desse. Eu não lembro. Dez, oito reais. Esse aqui não. Esse aqui foi barato. Eu acho que foi cinco reais cada um. Aí se aproximou o Natal. Eu tinha alguns enfeites de Natal. Só que no ano eu não ia usar. Porque eles tinham quebrado. Aí o que eu fiz. Aqui, gente, é... Aqueles rolos de papel toalha. Eu, ó. Eu cobri todinho com o fio de malha. Que na época eu tava fazendo aquele suplado de fio de malha. E colei o enfeitezinho da árvore de Natal aqui. Olha que coisa fofa. Ficou um porta guardanapo de Papai Noel. Aí eu tenho esses dois, ó. De Papai Noel. Olha que lindo. Eu não fiz ainda a mesinha posta. Mas com fé em Deus. Esse Natal vou fazer a mesinha posta. Pra usar o meu Papai Noel. Olha que fofo. Aí depois, um tempo. Uma cliente minha me perguntou. Carla, você faz mesinha, né? Porque de vez em quando eu postava alguma mesinha arrumadinha. Ela disse. Eu ganhei uns porta guardanapo. Só que eu não uso. Você quer? Eu digo, quero. Eu pensei que era um, dois. Olha o tanto que ela me deu. São umas cordinhas, ó. Eles são mais simples. Mas eu gosto de usar bastante. Porque eu posso usar em qualquer estampa ele. Ó. São as cordinhas. Eu acho que tem dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São dez, ó. Botei um dele. Eu achei lindo. Aí, na lojinha aqui do Real. Gente, minhas coisas. A maioria das minhas coisas. Vocês vão ver que vão ser garimpadas da lojinha do Real. Porque eu amo essa lojinha de Real. Aí, na lojinha de Real aqui da cidade que eu tô morando. Tem um mês, mais ou menos, eu fui lá comprar algumas coisinhas. E achei esses porta guardanapo. Olha que lindo. De cisneizinho. Aí, eu peguei e comprei quatro. Foi cinco reais cada um. Ele é, ó. De porcelanazinha pintada de dourado. Eu tenho o maior cuidado com ele pra não quebrar. Aí, eu tenho quatro de cisne. Semana passada, eu fui em Sacramento. Em outra lojinha também de Real. Eu fui resolver uma coisa lá e passei pela lojinha. Aí, achei também esses dois, ó. De pintinho, ó. Não sei se é um pintinho. Não sei o que é isso, ó. Também de cinco reais. Aí, desse eu só trouxe dois. Porque não tinha mais de dois. Aí, eu trouxe dois dele. E na mesma lojinha, achei esses daqui, ó. De madeira. Que imita essa folha aqui, ó. Da costela de Adão. Aí, eu trouxe pensando em pintar. Só que eu fiquei assim pensando. Se eu pintar de verde, não vai dar destaque na... Aqui no guardanapo. Aí, eu tô achando que eu vou deixar ele assim mesmo, ó. A madeira natural. O que vocês acham? É uma boa ideia, né? Aí, eu acho que não vou pintar. Aí, comprei quatro também dele, ó. E esse daqui, gente, foi invenção minha. Eu comprei massinha de biscuit. Pra testar. Aí, fiz, ó. Esses dois aqui de biscuit. Eu pintei a massinha. E fiz esses dois biscuit. Também achei bonitinho. Vou ver se eu faço outros. Aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês alguma combinaçãozinha. Tipo, esse aqui, ó. Preto e branco. Eu posso pegar e colocar o patinho, ó. Tá vendo como fica lindo? Como naquele ali, ó. Do... Da costela de Adão. Eu posso colocar a minha costela de Adão também crua, ó. Como fica lindo. Só que, lógico, com prato, né? Esse daqui, esse meu suplá, ó. Eu percebi agora que eu posso usar também com esse meu guardanapo verde. Aí, posso colocar tanto. Posso colocar esse daqui, ó. Esse porta-guardanapo. Então, posso colocar também o de pombinha. Esse de lacinho. E também o de cisne. Deixa eu botar o de cisne pra vocês verem. Ó. Tá vendo o de cisne também? Todos eles combinam. Posso colocar esse coraçãozinho também aqui. Assim, são poucas coisas. Mas que você vê que você dá pra usar com várias coisas. Porque, assim, não precisa ter muito pra fazer, né? Aí, a minha, as minhas coisinhas são essas. E algumas loucinhas, alguns pratos que a gente vai comprando no dia a dia. Pra nossa necessidade. Então, meninas, ó. Tá vendo? Eu não tenho muita coisa. Já tive bem menos. E mesmo assim, eu fazia minhas mesinhas. Já tive bem menos. Hoje em dia, eu me acho que eu tenho bastante já. Eu acho que eu tenho bastante coisinha já pra arrumar minhas mesinhas. Mas o que eu quero dizer a vocês é que a gente não precisa ter muito pra fazer nossas mesinhas. Com pouco, a gente ainda consegue, entendeu? O que baixa é você ter a iniciativa de começar a fazer. A partir do momento que você fizer a sua primeira mesinha posta, você vai pegar amor. Disse eu tenho certeza. Você vai pegar amor e pronto. Você não vai parar mais. Você compra uma coisinha um mês. Compra outra coisa outro mês. E assim, quando você olhar, você vai ter uma mesinha cheia. Uma... Um depósitozinho assim. Uma caixinha de plástico cheia, que nem a minha. E aos pouquinhos, você vai montando tudo certinho. O que baixa é você ter força de vontade. Gostar também, né? Porque isso a gente faz por amor. A gente não ganha nada. Pelo contrário, a gente gasta. Mas se a gente tiver amor, em cada coisinha que a gente colocar, vai ficando perfeito. E isso eu acho assim, é um carinho que a gente faz com nossos familiares, né? E até pra nós mesmas. Porque eu adoro fazer mesinha posta pra eu tomar café da manhã. Mesmo que eu esteja sozinha, eu faço. Entendeu? Porque é o amor que a gente tem com a gente mesmo, né? Quem não gosta de tomar um café numa mesinha arrumada? Todo mundo gosta. Então, gente, foi isso. Essas são as minhas coisinhas de mesa posta. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter incentivado alguém pra começar a fazer mesinhas postas também. E na próxima, eu venho dando outras diquinhas pra vocês, tá certo? Tchauzinho, gente. Beijinhos à Carla. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.